Fala pessoal, beleza? Bem-vindos aqui ao canal. Hoje estou aqui na Altonunes Chevrolet Caruaru e vim mostrar para vocês essa Chevrolet Tracker LT2024. Recebeu algumas mudanças aí na linha 2024 e nesse vídeo vou mostrar tudo para vocês. Bem pessoal, se você é novo por aqui já se inscreve no canal, deixe o like se curtiu o vídeo e ative as notificações e bora lá para o vídeo detalhes da Tracker LT2024. Bem pessoal, começar aqui mostrando o visual. Essa versão LT está na pintura azul eclipse. Esse azul aí bem escuro, lembra até a cor preta. Um azul aí bem escuro mesmo. Vou começar aqui mostrando o visual para vocês. Visualmente aqui na frente não mudou nada. Continua com essa frente aí bem robusta da Chevrolet Tracker. A grade em preto fosco, detalhe cromado ligando os faróis. A versão LT tem os faróis por projetor, lâmpada amarela halógenas, farol baixo, farol alto e o pisca, tudo halógeno. Essa versão em LED só vai ter aqui o DRL, que é a luz de condução diurna. Essa é a frente dela, bem bonita. Uma frente bem parruda. E aqui na lateral podemos ver as novas rodas da versão LT. Vendo assim até parece uma roda de liga leve, mas é uma calota. Calota aí, com esse acabamento aí diferenciado, lembra muito uma roda de liga leve, mas é uma calota. versão LT agora está vindo com essas calotas, aro 17 polegadas, pneus 215 65, o modelo 2000 E23 vinha com roda em liga leve, mas aro 16 e agora é aro 17, mas calotas. Uma calota aí bem bonita se passa tranquilamente com roda de liga leve. Deixou o visual bem mais interessante da versão LT. Tem a proteção plástica na caixa de roda, aí em preto fosco. A versão LT, o pisca lateral fica aqui no paralamas, não no retrovisor. A chave é presencial. Tem aí o rack de teto, em preto fosco. O freio continua a tambor aqui atrás, suspensão por eixo de torção. Tanque de combustível, de 44 litros. Aqui atrás, continua com as mesmas lanternas halógenas. Nome turbo, versão LT. A versão LT já vai contar com sensor de ré, além da câmera de ré. Porta-malas bem espaçoso. São 393 litros. O tampão aqui é regulável. Dá para deixar mais alto ou baixo. Para caber mais bagagem. Estepe aquele fininho, limitado a 80 por hora. Estepe temporário. Tem aí a iluminação interna. Amarela. E é bem espaçoso o porta-malas. Aqui tem um bom acabamento. Tem um puxador aqui. Mostrar um pouco da parte interna. A versão LT tem bancos em tecido. Com essa tonalidade aí mais diferenciada ao centro. Tem seis airbags. Airbag lateral. E de cortina são seis ao todo. Ajuste de altura manual do banco. Entrando aqui. Esse vai ser o painel. Painel já conhecido aí. Da Chevrolet. Volante não tem revestimento em couro nessa versão. Direção elétrica. Ajuste em altura e profundidade. Comandos do limitador de velocidade. Piloto automático. Comandos de mídia. E de aumentar e diminuir volume. Faróis com acendimento automático. Mas não tem sensor de chuva. O intermitente é variável. Vidro elétrico nas quatro portas. Retrovisores elétricos. Acabamento aí. Macio aqui na porta. O painel é todo no plástico rígido. É um plástico aí de boa qualidade. Tem bons arremates. Não se vê rebarbas. É bem acabado o Chevrolet Tracker. A versão LT já vai contar com essa chave aqui. Presencial. Conta também compartilha por botão. Chave presencial compartilha por botão. Esse vai ser o painel de instrumentos. RPM e conta giros analógicos. Detalhe cromado neles. E ao centro tem esse computador de bordo. Monocromático. Com várias informações de trip. Autonomia. Sistema de monitoramento de pressão dos pneus. É super completo esse painel de instrumentos. Outra novidade da linha 2024 vai ficar por conta da central multimídia MyLink. Nos modelos 2000 e 23 não estavam vindo com Android Auto. Nem também com o sistema Bluetooth. Agora no modelo 2000 e 24 voltou a ter o sistema Bluetooth. Então ela voltou a ter a conectividade que estava faltando nos modelos 2000 e 23. A multimídia MyLink tem 8 polegadas. Conta com Android Auto. Além do Apple CarPlay sem cabo. Você conecta via Bluetooth. E usa ela sem necessidade de um cabo. Muito boa essa central multimídia. Tem sistema Bluetooth. Rádio FM. Comandos rápidos aqui. Continua vindo com internet 4G integrada ao carro. Conta com roteamento para até 7 dispositivos via Wi-Fi. Dá para conectar até 7 dispositivos na rede Wi-Fi do Chevrolet Tracker. Muito bom sistema de internet 4G. Tem também o serviço OnStar. Sistema de concierge da Chevrolet. E essa vai ser a multimídia. Muito boa. 8 polegadas. CarPlay e Android Auto sem fio. Internet 4G. Tem também a câmera de ré. Muito completa essa central multimídia. Detalhe prata. Aqui na saída de ar. Travamento das portas. Desligar o controle de tração e estabilidade. Pisca alerta. O ar condicionado dessa versão vai ser manual. Câmbio automático de 6 velocidades. Aqui abaixo vai ter também um porta-objetos. Tomada USB e outra 12 volts. Console central com essa parte em prata. Bem bonita. Freio de estacionamento é manual. Dois porta-objetos. Apoia-braço sem revestimento. Ele é duro. Não tem revestimento em couro. Tem um porta-objetos aqui dentro. Bem espaçoso. Porta-luvas despenca. Não desce suave. Tem um bom espaço interno. E já vai ter iluminação. O teto dessa versão é cinza. Tem ali alça de teto para o passageiro. Para sol com espelho. Mas não tem iluminação. Sistema aqui OnStar de SOS. Iluminação de teto amarela. Retrovisor central dia e noite. Não é fotocromático. Aqui tem o para sol também com espelho. Mas sem iluminação. E essa daqui é a parte do cockpit do Chevrolet Tracker LT2024. Agora vamos mostrar para vocês a parte de trás. Pessoal. Aqui vai ser a parte de trás do Chevrolet Tracker LT2024. Bancos aí em tecido. Com esse design aí bem bonito. Tem umas listras aqui. Ao centro do banco. O banco é bipartido. 60-40. Tem apoio de cabeça e cinto de três pontas para todo mundo. Sistema Isofix. Para fixação de cadeirinha infantil. Mostrar agora o espaço interno. Eu tenho 1,82m. Banco da frente regulado para a minha altura. E eu sento aqui bem confortável. Sobra ainda uns três dedos para encostar no banco. Tem aí um bom espaço interno. O Chevrolet Tracker. O entre-eixo aí dele é de 2,57m. Garante aí bom espaço interno. Tem aqui porta-objetos. O acabamento da porta é mais simples. Não tem o tecido aqui como tem lá na frente. Porta-objetos. Vidro automático aqui atrás. Maçaneta aqui em prata. Já vai ter alça de teto. Tem também iluminação aqui atrás. A alça de teto ali também. E aqui atrás não tem saída de ar. Infelizmente. Mas já vai contar com duas tomadas USB para carga de smartphone. O túnel central é bem baixo. Dá para viajar aqui no meio. Bem confortável. O ideal aqui atrás é para dois adultos e uma criança aqui ao meio. Geralzinha lá do painel. E agora vamos mostrar a motorização para vocês. E esse daqui é a motorização do Tracker. É o já conhecido 1.0 3 cilindros da marca. Com turbo. Esse motor rende até 116 cavalos. E até 16,8 quilos de torque. A transmissão é automática aí de 6 velocidades. É um motor aí bem econômico. E garante aí bom desempenho para o Tracker. A manta já vai ser acústica. Aqui no capô. Bem pessoal. Aqui são os dados de consumo segundo e metro. Ganhou C na categoria e C no geral. Segundo e metro ele faz até 7,8 no etanol na cidade. E 9,6 na estrada. Já com gasolina. O consumo vai ser de 11,2 na cidade. E 13,6 na estrada. É um consumo aí bem aceitável. Para o segmento. Bem pessoal. Aqui vai ser o preço dessa versão LT. Preço no mês de julho de 2023. Essa versão está partindo de 132.650. Nessa cor azul Eclipse. Então pessoal. É isso. O que acharam do Tracker LT 2000 E24. Curtiram as novas calotas aro 17. Que estão vindo nessa nova versão. Comenta aí a sua opinião. No mais. Essa versão tem bom custo-benefício. Vem bem completa. Tem seis airbags. Controles de tração e estabilidade. Assistente de partida em rampa. Conta também com central multimídia. Com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Ar-condicionado. Transmissão automática. Além aí de acendimento automático dos faróis. Junto de chave presencial. Essa versão é bem completa. É uma ótima pedida aí. Nessa faixa de 132 mil reais. No mais. É isso. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo. Deixa um like. Inscreva-se no canal. Ative as notificações. Compartilhe o vídeo. E até a próxima. Valeu!